Se carinha ou não vai decidir Que me trai o seu pé ou tudo melhor Mas o que me faz a dar E aí eu não vou dar a sua fé e gris Daí eu não vou me dar o meu pé E se eu não se desvitei A alma é brilhante, assim na hora eu vejo em Perú A alma é brilhante, a alma é brilhante Amém. Amém. Amém.